A nossa tarefa é executar as decisões do Conselho Curador. Nós temos um programa de trabalho que prevê a realização de alguns eventos, como um seminário internacional para discutir essas mudanças que estão ocorrendo no mundo. Nós vamos também realizar alguns seminários para debater os 80 anos do Gramsci, seminário para discutir as mudanças no mundo do trabalho. Seminários para discutir as políticas públicas na área da saúde, da educação. E vamos também realizar atividades de natureza cultural e produzir textos e conteúdos para subsidiar a discussão do Congresso do PPS. Nós imaginamos que nós podemos ter um ano bastante produtivo nesse aspecto, em função também do fato de que a situação do país é muito grave, ela se deteriorou muito. Nós temos um governo de transição que enfrenta enormes dificuldades do ponto de vista da economia. Há uma crise ética instalada no país, cujo ápice ocorrerá agora com a delação premiada da Odebrecht. Então há uma grande indefinição em relação ao futuro, o que pode vir a acontecer antes e durante as eleições de 2018. E a proposição da FAP, a proposta fundamental da FAP, é debater essas mudanças, debater essas questões, oferecer sugestões e propostas, não só para a Fundação Astrogeiro Pereira, mas também para o PPS, para as outras fundações, para os outros partidos. Então tudo isso está em discussão e a FAP pode desempenhar um papel importante nisso. Minha tarefa modesta nesse processo é ajudar a organizar esse debate. PPS